Flávio Bolsonaro parabeniza Rodrigo Pacheco por vitória na eleição para a presidência do Senado. Por meio do Twitter, o congressista do Republicanos desejou sorte ao senador do DEM de Minas Gerais. Ele observou ainda que a votação foi realizada por meio de cédulas de papel. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também destacou a utilização do voto impresso na eleição no Senado.